Gabriel, fala um pouquinho da fazenda aí pra nós aí. Fala meu parceiro, beleza? A área aqui é 1.589 hectares, tá na beirada da MT-020, tá em gada agora, tem uns 800 e poucos hectares abertos, tá limpa, a cerca é tudo nova, retificada, a energia chegou aqui essa semana, e é isso aí, maior detalhe com o nosso amigo Jackson aqui, ó. Dá até medo, matador de onça. Ele vai ver aqui, conheceu a fazenda, comeu aqui, pegou na enxada. Pegou na enxada, quebrou, trabalha mesmo, vai ser caro essa diária sua, essa diária é minha. Não, mas a fazenda é boa, fazenda é... O que eu tava falando é o seguinte, Gabriel, é uma fazenda, pra quem vai plantar, é muito viável, por quê? Porque ela não tem uma estrutura de pecuária pesada, porque o cara que vai comprar uma fazenda pra plantar, que tem uma estrutura de pecuária pesada, ele tem que pagar a benfeitoria. Então, se ela tivesse uma estrutura de pecuária alta, o cara for comprar pra plantar, ele tem que pagar a benfeitoria, né? A vantagem aqui é justamente essa, né? Então, começando, arrumando... Então, e o cara que vai plantar, ele não precisa de pecuária, se for na lavoura, não precisa de estrutura de pecuária, né? Então, você não paga essa benfeitoria. Então, hoje ela tá saindo 140 saco hectare. 140 saco hectare. Entrada e prazo a combinar. 40% de entrada, mais duas de 30%. 20% de 30%. Correção de saca de soja ou poupança? Ou poupança, isso é negociado, né? Negociado, né? Então, beleza, tá aí a fazenda do seu Gabriel, Paranatinga, né? Paranatinga. Beira da BR. De Paranatinga. De Paranatinga. Beirada da MP. A logística do caramba, se você quiser vim de avião aqui, tem aeroporto perto, tem aeroporto perto? Tô falando, nem sei. Tem Canarana, tem. Canarana, tem. Aqui fica entre Paranatinga e Canarana, mais ou menos isso. Sem caindo de Paranatinga e de 160 de Canarana. Então, é isso aí. Uma fazenda boa, documentação, beleza. É só comprar, ir pra dentro e trabalhar, né? Exatamente. Seu início tem demais, né? Essa fita aí? É. Isso aqui é... Está de amarelo aqui. É o espatinho que nós tá vendo aí. Isso aqui? É. Bem aqui. Bem aqui. Você tá vendo lá de lá, tem mais parte aberta? Uhum. É que nós tem uma grota ali, que não tá bom de passar de carro. A parte branca é a área de mata. A área de mata. E a parte verdinha é a área de divisa. Quando tiver aberto lá na internet, você vai ver certinho aqui. Uhum. Aí nós não vai lá, mas tem... Abre o mapa todinho. Aí, nossa. O mapa tá fazendo. A BR tá na onde aí? A BR tá do lado de cá, ó. A BR tá aqui. E aqui é o rio. Onde é que nós fui ali? Isso. E aqui é a cerca de divisa. Ó, desce retão. Pega da BR aqui e vai até no rio. Nós tá vindo pra cá, então. Nós tá voltando pra sede? É. Aqui nós pegamos aqui, ó. Nós fez esse caminho aqui, ó. Saiu da sede. Ficou aqui por cima. Desceu aqui perto da divisa de lá. E aí nós voltamos por baixo aqui, ó. Passou dentro desse saião. Tudo chegou aqui no cantinho de novo. Tá fazendo, entendeu? Aquele... Esse biquinho ali. Esse que eu tô te falando aqui, ó. Na grota ali, ó. Você atravessa pra lá. Tem mais... É... Dá 15 hectares aberto. Tá formado. De andropouco. Tá. E tá bom. A bacala tá lá. Só que de carro não dá pra ir. Tá ruim de passar. O cara até é duro. Então, né? É isso que ele teve. Aqui tem mendícula também, pelo jeito? Tá brotando aí. É... É de pichonzeiro. Tem um lugar que é misturado. Tem um lugar que é só de pichonzeiro. Ô, você que anda muito... Assim, essas coisas. Porque você não coloca película de vidro nela, pô? Pra não riscar. Vou vender ela. É pra ter vendido. E aí, eu enrolei. Mas... Na época que eu comprei, não tinha, né? Aí, depois já tava tudo arranhado. Já, pra não mexer com esse trem. Da... Minha mulher... Minha mulher trabalha na Toyota. Ela vende assessor. É o que vende esse trem. Aí... Acabei. Ah, cara. Eu falo pra você que passa, hein, velho. Não... Vamos meter a caminhonete aí. Você vai ver como é que vai entrar a água fuda. Não, nós empurra. Ela vai bater a polpa aí. Aqui foi o que fez esse... Cortou essa... Aqui era uma represa estourada. Ah, tá. Aí eu só dei uma ajeitada nela agora na seca. Ela tava estourada. Uhum. Isso é do cachorro. Eu não peguei a arma, não, viu? Esquenta, não. O importante... Tem um saião aqui, ó. Do lado de cá. O importante é eu correr mais que o Cispa isso. Já tô de boa. É grandona a represa aqui, Gabriel? Não, não é muito bem. É nascente aqui, então? É grota. Grota, né? Tem um acento lá em cima, lá. Aí tem outra represa aí pra cima. O que que dá de peixe nessas... Natural aqui? Traíra mesmo? Traíra. Naquela da porta é só piau. Piranha? Piauzinho. Piau. Essas pequenas não. É aqui, ó. O gado bebe água aqui? Bebe. Quando tá passando aqui, ó. Tá vendo? Passa por cima ali. Passa aqui a semana. Antes da chuva. Depois da chuva ali ficou meio ruim de passar. Mas esse ateu foi vocês que fez? Aqui, ó. Deixa eu mostrar o que que nós... É onde que ela tava estourada ali. Aquela parte dali não arrumou. Não tinha ladrão ali. Tinha feito só aquele ladrão ali. Entendi. Aí o ateu ficou muito alto. Só um pouquinho só. E ela estourou, moço. O cara é doido. Caramba. Só o ladrão daquela altura lá. O volume de água que... Mas ela vem até onde aqui? Não, ela não vai... Olha lá, o ladrão é lá. Ela não vai subir mais que isso aí, não. Aí é que lá eu deixei de válvula de escape, né? Sim. Sova demais. Aí, ó. Já vazou a água aí na chuva. É mesmo? Aí, aqui tava estourado bem aqui, ó. Mas arrumou aqui. Aqui que estourou? É. Estourado bem aqui. Eu arrumei, coloquei terra aí pra trás. A água tá suja porque o gado tomou água aí? Ela tava vazia, pô. Encheu agora. Ah, encheu agora. É, eu arrumei agora e a nossa seca. Ah, entendi. Moço, no começo da semana você ia vir aqui e não tinha um... Uma outra de água aí dentro. Uma chuva que deu só. Uhum. Aí, ó. Chegou a vazar a água. Como a chuva? Ah, pô. Homem. Uma chuva pesada, hein? Desce muita água aí, né? Desce. Desce. É bauleadinha assim, daí junta aí? Isso. Aham. A água desce. Aí dá. Ixi, massa. Aí, ó. Aquela seca lá já é de viso, ó. Tá vendo lá no cantinho, ó? Aí amanhã nós vem por aqui, ó. Nós vem. Mostra lá. Esse, 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 esse tayama aqui, ó. Emenda que aquilo lá que eu te falei que tá sem capim. Uhum. Vem desde lá de cima. E lá da rodovia. Até aí. Ficou alto esse, esse aterro aqui, velho. Deve ter uns, três metros d'água aí, ó, mãe. Aqui? É. Eita, porra. Caralho. Mas na verdade, nós já aproveitou o aterro, né? Nós só arrumamos essa parte que tava estourada. Eu não ia fazer um aterro desse tamanho. Você tá doido? O cara é maluco. Moço, ele fez pra água, a água vinha aqui, beirando aqui, ó. Por isso que estourou, não aguentou. Aí, o tanto de água que sobra pra cima. Pois é, ainda aí, ó. Laga tudo. É lá, ó, no cantinho, lá, ó. Caso ela encher, lá vai vazar a água ali na estrada. Vaza. Ali eu vou jogar umas pedras ali, vai passar. E aqui também, igual eu fiz lá na porta. Vi lá. Você não foi lá na represa, né? Não, ainda não. Coloca uns pauzinhos assim, ó. Você enche pedra. Muita pedra ali no meio. Uhum. Dá pra pegar no meio lá, né? Aí fica passando dele. Ali é o cartão postal da fazenda. Cartão postal da fazenda. Mas diferenciado, hein, cara. Dá o quê? Dá uns dois hectares? Dá, não dá não? Lâmina d'água? Caraca, pra aqui? Eu acho que dá, hein, cara. 20 mil, 20 mil metros quadrados. 20 mil metros quadrados. Eu acho que dá, hein. Só de até ela tem 300 e poucos, mesmo. Só de aterro, né? Pois é. Não vai ver nada, né? Então eu vou estar fazendo aí uns 3, 4 vídeos da fazenda, uns 5. Talvez você assista todos os vídeos com todos os detalhes. Valeu? Bom, estamos aqui em Paranatinga. Divisa entre Paranatinga e Canarana do Norte. Mais ou menos no sentido Goiás, tá bom? Esse aqui é outro extremo do Mato Grosso. Não é o Norte, lá onde eu tô. Vim aqui filmar uma propriedade do Sr. Gabriel, que o Sr. Jaime nos indicou. São 1.500 hectares com 800 aberto. Tem mais 200 que eles estão abrindo, fazendo tudo dentro da lei, bonitinho, certinho, né? Logística, incrível, né? Tô só fazendo uma prévia da fazenda aqui pra você depois assistir os vídeos. Vou fazer uns 4, 5 vídeos dela. Você vai assistir todos os vídeos. Onde eu tô explicando bem detalhadamente como que é a fazenda, tá? Aqui com a gente não tem surpresa, o que a fazenda é, ela é, o que não é, não é. Se for boa é boa, se não for boa não é boa e por aí vai, né? Bom, se você não me conhece, eu sou o Jackson. Trabalho com compra e venda de terra. Se você gostaria que eu fosse seu corretor, será um prazer. Você pode estar me ligando, tem meu número aqui em cima. Ou se você tem alguma fazenda que você gostaria que nós fôssemos filmar a sua propriedade, você pode estar entrando em contato com a gente também. Deixa eu filmar aqui a represa, que é mais bonita que eu. Estou aqui, olha que represa linda, gente. Tudo isso aqui vai ser sua, caso você compre essa propriedade, tá bom? O que mais que eu posso te falar? Sempre, quando eu faço negócio, eu coloco todo o meu conhecimento ambiental, jurídico, documental, à sua disposição, como uma segurança pra você, tá? Então, você vai combinar comigo, uma negociação à parte, tá bom? É o nosso trabalho. Eu não consigo ser um corretor convencional, por quê? Porque o meu custo é muito alto. É muito caro pra mim filmar a fazenda no Mato Grosso todinho, às vezes outros lugares, né? E não é nem sempre que vende. Se eu vendesse uma fazenda por mês, pô, seria fácil, né? Mas não é assim. É muito difícil vender fazenda, muito difícil mesmo. Graças a Deus eu sei meu abençoado. Glória a Deus por isso. Só Deus mesmo. Mas, mais nada, ok? Mas, de antemão, colocamos essa fazenda à sua disposição pra que você venha visitar, venha conhecer e salienta. A fazenda tá muito interessante mesmo, tá? 140 sacas por hectare. Tá ok? 1500 hectares, vai dar uns 30 e poucos milhões. Entrada, prazo a combinar. Opa! O que é que é? Eu quero embater em mim aqui. O prazo você vai combinar com o Gabriel, com o pai dele, tá bom? Então, se você gostou da fazenda, Jacques, se eu gostei da fazenda, a fazenda me serve. Dá do jeito que eu quero. Então, nós vamos sentar com o Gabriel e vamos fazer essa combinação aí. E, de antemão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Se você não for inscrito no canal, você se inscreve, porque aqui tem muito negócio de bom. Daqui a pouco aparece um negócio que acaba no seu bolso aí e esteja no teu perfil, beleza? Então, fica com Deus. Deus abençoe você, sua família. E dentro do certo dos seus negócios. Se você for comprar, você me avisa. Se você for vender, você me avisa também. E qualquer coisa, nós estamos aí. Valeu!